Quinta-feira com o quê? De queria, estava assinada. Eu faria tudo por você, mas hoje eu tô com preguiça. Não ia aparecer, mas aí ó, o menino me mandou uma mensagem assim ó, se não postar nada hoje vai ficar sete anos sem mamar. Aí eu falei, ó, sete anos de azar tudo bem, agora sete anos sem mamar, não. Eu poderia me esquecer dele, do Dário, da série Desejo Sombrio. Na vida real o nome dele é Alejandro. Ale, Alejandro. Ale, Alejandro. Vai, DJ. Desejo Obscuro. Eu só vi essa série porque tava a Lupita. Aí eu falei assim, ó, vou ver por causa da Lupita, eu gostava de RBD. Aí eu fui ver a série. Quando eu fui ver a série, eu falei, a Lupita tá diferente. Vou falar a verdade, eu fui ver a série porque eu amo a Lupita. Mas aí eu fiquei apaixonado pelo Dário. Vai entender, Netflix tá fazendo jogo comigo, porque cada série, cada filme, bota um homem mais bonito que o outro e fica apaixonado por todos. Assiste, vale a pena, eu gostei muito. Chegou no final, eu me senti assim. Quando achei que tinha entendido a série, eu não entendi nada. Fiquei confuso no final, mas assiste. Entendeu? Assiste pela Lupita, que depois você vai gostar do Dário. Ah, eu gostei de todos os homens da série. Vocês lembram que em RBD, ninguém queria ser a Lupita, só queria ser a Mia e a Roberta. Eu queria ser sempre a Roberta. Mas agora aí, ó, desejo sombrio, todo mundo quer ser a Maitê. O mundo dá voltas, caralho. Estão passando mal, estão passando mal. Gabigol, Gabigol me respondeu. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Os humilhados foram exaltados. Hoje eu não quero guerra com ninguém. Pode dar na minha cara, que eu vou falar, pode dar mais. Vai tomar no cu. Estou aqui pensando, imagina a cara do Gabigol abrindo história e vendo eu fazendo isso. Caralho, que vergonha. Está passando mal. Está passando mal. Dia de cancelamento, outro dia de reconhecimento. Olhei e gritei. Piranha reconhecida. Reconhecida! Não superei, nem vou superar nem tão cedo. Estou muito feliz, ganhei meu dia. Ai, Deus, muito obrigado. Só Deus sabe o quanto eu gosto do Gabigol. Por que está chorando, Rafaela? Ai, eu estou brincando. Ai, gente, olha, para que eu fico falando essas coisas? Su do lado é meu cachorro. Ei, calma aí. Respeita o meu momento de felicidade. Solta meu braço. E aí é castrado. Calma aí, estou falando sério. Eu quero agradecer ao meu seguidor que mandou isso para mim, que me incentivou a aparecer hoje. Incentivou? Não, ele meio que me obrigou. Ele falou que se eu não postasse nada, eu ia ficar sete anos sem mamar. E sete anos sem mamar, não vou ficar. E eu apareci. Eu amo vocês, sério. É obrigado, tá? Ao meu seguidor que me incentivou a aparecer. Se não fosse ele, não ia aparecer. E o Gabigol não ia me responder. Eu amo vocês, sério. Menino, se quiser, te dou até uma mamada para agradecer. Vou explicar por que eu não estava aparecendo, porque eu estou em pique de mudança. Bem, já me mudei. Eu morava em apartamento, agora estou em casa. É porque eu estava surtando, então eu queria pelo menos ter um quintal para eu poder, qualquer coisa, gritar, sair correndo. Mas, Thomas, por que você saiu do apartamento? Gente, eu estava ficando perturbado dentro de apartamento. Porque, primeiro, que às vezes, do nada, eu ficava ouvindo alguém gemendo, barulho de mete-mete, fode-fode. Eu falei, não. Se eu não sair desse apartamento, eu vou ficar maluco, surtado. Aí eu fui e vim para casa. Corro no quintal. Entendeu? Botei até uma piscina aqui, mas eu vou mostrar para vocês. É por isso que eu não estava aparecendo. É porque hoje eu estava montando os móveis, terminando as coisas. Mas eu vou mostrar para vocês. Eu precisava de um quintalzinho. Eu estava ficando maluco. Eu estava me fazendo mal ficar lá no apartamento. Porque eu não aguentava mais ouvir uns vizinhos transarem. E eu não. Quando deram apartamento da frente, era do lado, caralho. Falei, porra, tem que ver alguma coisa para a minha saúde mental. Gente, eu vou mostrar. Não mudou muito, não. O que mudou é que é um pouquinho maior. E eu tenho um quintalzinho. Aqui, ó. Aqui é a minha sala. Aqui é a sala. Por isso que eu não estava aparecendo. Eu estava resolvendo um monte de coisa. Aqui é a escada que desce lá para os quartos. Aqui esse rec aqui eu vou dar para uma pessoa que está precisando. E aqui, ó. Me sentindo muito presa. Piranha tem que ser solta. Não é apartamento. Vou mostrar o quintal. Entendeu? Gente, era sério. Era do nada. Eu ficava ouvindo gemido. Não aguentava mais ouvir os outros transarem. Eu não. Era apartamento do lado, de frente, de escada. Todo mundo transando, menos eu. Está vendo? E baronesa móvel sempre. Aqui é a escada. Aí pintou hoje isso aqui, ó. De preto, que era branco. O que é essa vagabunda? Ah, sou eu. Aí você vai descendo e vai para os quartos. Aqui tem um banheiro. Aqui tem um banheiro. E aqui tem um quarto. Aqui é o meu, que é essa zona. Meu Deus, que vergonha. É tudo bagunçado. Ah, mas não gostou de arrumar. E aqui sai ali para... Sai para o quintalzinho. E aqui, do meu quarto, sai no quintal. Está vendo? Tem um quintalzinho. Aí aqui... Vou botar uma piscininha. Ó. Porque agora sou uma piranha do campo. Gente, é isso, entendeu? A casa não tem muito... É! Não, entendeu? O que mudou aqui tem um quintalzinho. E tem essa escada aqui. Quando eu chegar doidona, meu medo é de cair da escada. Ó, os móveis da Baronesa Móveis. Esse painel. Tá? Esse sofá aqui. Acabou que eu escolhi uma cor, mas eu depois troquei para essa. Porque eu acho que eu rodou mais, né? Com a casa. Aqui, ó. Vou botar aqui o meu cupom de desconto da Baronesa Móveis também. Pessoal, às vezes você fala assim. Ah, nossa. Deve ser caro para você botar a casa arrumadinha. Que não sei o que. Não sei o que lá. Mas se você pesquisar preço, você consegue fazer. Entendeu? Eu pesquisei preço e consegui botar as coisas bonitinhas. O cupom da Baronesa Móveis é Thomas. E você comprando no site, você vai botar lá cupom de desconto. Vai botar Thomas. E o frete sai grátis nas compras acima de 500 reais. Entrega para todo o Rio de Janeiro. Aqui é uma varandinha, né? Tem toda uma vista privilegiada. E a cozinha. Ih, mas a cozinha tá bagunçada. Porque ainda falta colocar os móveis planejados. Mas aí quando tiver prontinha, eu vou e mostro a cozinha aqui. Ali é o jardim. Aqui é a porta. E eu tô no mesmo condomínio. Não mudei, não. Aqui, ó. Vai dar pro que talzinho, né? É o pior de tudo que tem coisa que me persegue. Eu vou explicar o porquê. Esses dias eu já tinha me mudado pra cá. Eu vindo, né? Aí eu tipo assim... Não é uma fofoqueira. É um observador. Aí a janela do meu banheiro fica embaixo. Mas a da casa que eu vi fica em cima. Tinha um casal transando na... Aí dava pra ver pelo banheiro que a gente tava transando no chuveiro. Aí eu falei... Puta que pariu. Que inferno. Essas coisas me perseguem. O apartamento tava perturbado. Eu não podia levar um lixo em paz. Que eu ouvia a gente transando na escada. Não era na escada. Era em frente. Era do lado. Já tava totalmente perturbado. Pessoal, obrigado. Vocês tão me dando parabéns pela minha casinha nova. Não é minha. É alugada. Entendeu? Mas mesmo assim eu tô muito feliz. Porque eu queria um espacinho. Eu queria um quintalzinho. Eu queria um... Um espaço... Um espaço de paz pra piranha aqui.